E hoje é um dia marcado pela saudade para nós aqui do Grupo ND. São quatro anos do falecimento do fundador do nosso grupo, doutor Mário Petrelli. Uma pessoa sempre à frente do tempo. Vamos relembrar. Criativo, líder, pioneiro, fundador do maior grupo de comunicação do sul do país. Hoje, Grupo RIC no Paraná e ND em Santa Catarina. Mário José Gonzaga Petrelli encontrou um novo modo de fazer comunicação. Criticar sem destruir, elogiar sem bajular. Nascido em Florianópolis, Petrelli estudou em Laguna, Itajaí e Curitiba. Foi no Paraná que se formou em Direito. Foi repórter na área de política e se apaixonou por televisão, rádio e impresso, pelo fazer comunicação. Em 2020, Santa Catarina perdeu, aos 84 anos, o empresário atuante com destaque nacional, quando se fala em desenvolvimento, comunicação regionalizada e jornalismo. Saudades eternas.